Negócio fechado, Thiago Carpini é o novo técnico do Santos e vai comandar a equipe na Série B em 2024. A diretoria do Peixão já comunicou que vai pagar a multa recisória ao Juventude, que é de cerca de um milhão de reais para ter o treinador. Até então, o Santos não queria pagar a multa recisória de um milhão. Ele tinha oferecido dois jogadores ao Juventude e com o Peixe pagando o salário deles. Porém, o Juventude avisou que não tem interesse em nenhum jogador do Santos e quer a multa recisória. E já que o acordo não foi pra frente, o Peixe comunicou que fará o pagamento de um milhão de reais e o negócio está fechado.